A 4 de dezembro de 2010 era oficialmente apresentado o álbum do Centenário, uma obra feita por nacionalistas para contar a todos os 100 anos de história de um clube cuja vida se confunde com a região e o país. Clintinho de Nóbrega foi o responsável pela coordenação da obra apresentada por Paquete de Oliveira e que deixou cheios de legítimo orgulho todos os nacionalistas. Miguel Albuquerque, na altura Presidente da Câmara Municipal do Funchal e assumido adepto nacionalista, fez questão de se associar ao evento, contribuindo para que a apresentação realizada neste dia fosse um verdadeiro sucesso.